Vamos lá galera, vai aquele Adriel aqui, se quer passar com a guritizinha agora O aleito tá por ali no carro, folha seca E o Adriel tá aqui, a gente bota a raca pra fora aqui, o homem carrasta O homem tem uma raca, tá aqui, raca com a guritizinha abelha Deu de julho, galera, arrochada A guritizinha abelha tá por cá Guritizinha Raca com calda aí Raca famosa com 49 carreiras aí, Itafuga Já deu os percentos de 28, galera, todo mundo convidado com as andais a ser o palco Show banda ao vivo aí Essa raca aqui é uma raca aí de raca do Paulo Nunes Vai dar grata aí um pessoal ali que vem de lado de baixo Ô raca doja Raca diferente Aperta a raca O rabo dela O rabo O rabo O rabo O rabo O rabo O rabo O rabo